Like, exito, se quer ajudar deixa um like, exito, se inscreve no canal se não for inscrito, que desse nosso vídeo é muito mais bonito, like, exito. E aí seus mitos, beleza? Hoje nós viemos para mais um vídeo de Loki, Loki, e hoje nós viemos aqui para amassar o Nippoo! Não, vem cabelo. Não, eu já tô indo, tá gente? Eu só tô me preparando aqui, sabe? Tô quase pronto. Ah, 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 vocês irão morrer. É, se eu pegar a arma... Eu nunca vou morrer hoje. Ninguém vai conseguir me matar hoje. Mano, eu não consigo pegar a arma que eu quero, e eu não vou falar para vocês para não dar spoiler. Quem acerta a arma que eu quero? Ah, peguei! Ela é uma arma. Ah, mano, não acredito que o Nippoo acertou, mano. Eu tô rapidinho. Ai, como é bom ficar rapidinho assim. Um é um é uma mina, depois nem pode ir um. Olha que isso! O quê? É, acabou para mim, galera. Cadê você, Dudu VT? Eu tô indo morrer. O que é isso, Dudu VT? Tá passando bem? Legal que eu sinto que tem alguém tentando me acertar. Não, 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 não. Legal, galera. Eu tô usando uma bengala. Morri. Não, tá mais. Ah, eles explodiam tudo. Eu tava mó feliz. A minha espada me deixava super rápido, Dudu VT. Eu vou chorar. Para de me deixar com dó. Não, não chora, Beno. Não chora, Beno. Unha, 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 unha. Morreu. Eu vou apagar vocês da resistência! Sério que você tá pegando todas as melhores armas do jogo em uma partida só? Sério? Eu não morri, mano. Eu sou muito forte, eu acho. Boa, você é um menino forte. Parabéns. Que isso, eu saio voando. Eu tô saindo voando, que isso? Que isso? Ai! Já que você é forte, você pode me dar Robux, por favor? Não. É porque você é forte. Ah, tá. Agora Dudu tá parando o tempo. Beleza. Eu até parava o tempo. E o que que eu pego? Eu pego negócio de pôr no pé de cavalo? Como que é o nome mesmo? Eu pego ferradura, faca. Ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não, 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 mano. Tchau, Hiro. É, calma, foi a minha, galera. Acabou, Hiro. Acabou os seus tempos. Pera, dessa vez eu peguei um dinossauro, deixa comigo. O dinossauro. Ah, errou, né, Fih? Queria me matar com a Armagode, né? Vai, dinossauro. Mas agora eu vou te matar com a Armagode. Não, não, foge. Agora é sua vez. Eu tava mó longe, parou. Ai, escapei. Ó, par, acabei de matar o menino que tava com a Armagode também. Eita, e eu tô morrendo. Boa. Nossa, eu peguei uma merda. Oi, Hiro. Oi. Ah, não, de novo, eu saio da base, ele para o tempo e me mata. É, tu veio pra cima de mim e vai querer o quê? Ah, não. Não, não. Eu não quero matar o papai. Essa armadilha é muito OP. Coitado. Não tem problema, Dudu. Se você conseguir, você pode. Ah, então tá, vou te matar. Não, para. Para, para, Du. Nunca te fiz nada, Du. Para. Ai, Du. Ai, Du. Ai, ai. Ai, eu vou pra minha base. Tá doendo. Eu vou pra minha base. Morri. Não vai, não. Cara, não dá, tá. Beleza, eu desisto. Eu vou ficar aqui na minha base quietinha. É, eu posso entrar aí, Bianca. Eu posso entrar. Vamos tomar um chimarrão. Parece que ele tá segurando um negócio verde hoje, gente. Chega, Hiro. Vamos tomar um chimarrão, na moral. É, amigo. Não tá fácil pra ninguém, não, né? Não tá, mano. Tem um Dudu Beteiro lá fora. Tá difícil. Pera aí, que espada é essa que eu peguei? Agora eu peguei uma super espada. Calma aí, Hiro. Deixa eu usar a minha espada. É da hora, o que ela faz? Pera aí, ela faz isso, ó. Calma. Vai, espada. Usa o poder. Ah, o menino que tá com a arma aguardiva. Ah, eu queria. É, já era. Acabou, acabou, Brun. Não, eu vou deixar o menino que tem arma aguardiva sobreviver. Por que você ficou vivo? Sei lá, assim, vivo. Oh, 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 oh. É, Ben, tchau pra você. Ah, tchau, amiguinhos. Meu Deus, que susto. Oi, papaizinho. O que? O que eu peguei, o que eu peguei, o que eu peguei? Fala. Pera aí, deixa eu recarregar, que tá sem bateria aqui. Mas eu não acredito que você fez isso, amiga. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Oi, gente, entra aí, entra aí. Não fica com a arma, não fica com a arma. Olha aí, olha aí. Vem aqui, Romago. Olha as plantinhas. Pega a plantinha pra você. Parece aqueles negócios... Morri. Ai. Você tira muito dano mesmo. Chega aí, Edu. Chega aí, Edu. Vem aqui, Edu. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu ia falar que parece que ele... Aquela florzinha no começo do Undertale. Mas eu morri. Vem. Eu queria fazer amizade com vocês. Ah, não, não. Não, mas eu aceito a tua amizade. Chega aí, irmão. Galera. Ô, irmão, vamos fazer amizade aí. Ô! Você queria atacar uma baleia em mim? Que isso, irmão. Eu nunca tentei te prejudicar, não, irmão. Qual é? Nunca que eu te fiz isso, não. Que é comunidade. Ô, vai, tem um menino que fica na base dele por umas 5 horas pra pegar a Armagode. Quando ele oferta, eu mato ele. Nossa, agora eu tenho uma mega crossbow. Ô, amanhã. Ah, esse daqui eu tenho que matar, esse daqui, rápido. Vem, Kiro. Vem, Kiro. Não, de novo. Sai, sai, sai. Ai, 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 ai. Ah, não. Ô, a gente tá na maior briga de noob aqui. Ô, Dudu, vem que você troça aí da gente. Ô, pai, mas assim, tinha um menino que queria me matar, sabe? Ah, entendi. Ô, galera. Quem chegou agora no canal, Duduzinho, pode se inscrever no canal, Dudu, por favor? Isso mesmo, gente. Vai ajudar muito a gente se vocês se inscreverem no nosso canal. Vai ajudar o Dudu a chegar. Ai, ai, ai. Meu Deus. Ai, ai, ai. Eu só queria matar o Biano, oi. Olha aí, eu tô falando. A gente tá aqui humildemente querendo se matar. Ai, ai, ai. Tem alguém chegando aqui. Ô, 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 ô. Falou, você viu, falou. O quê? Vai no Iromago. E ele falou que você é feio. O Iromago falou. Corre, corre. Ai, ai, ai. Eu ia morrer essa. Ah, não. Olha o que eu tenho. O quê? O balãozinho. Foi fofo. Deixa eu entrar aqui. Ah, não. O que você tá fazendo, vai? Vai para a tua base. Não, 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 não. Eu quero pegar aquele menino do balão. Você não vai conseguir, Dudu, não vai. Ô, louco, que é isso? Falou, galera. Não, Iro. Ô, pai. Eu posso matar. Eu sei que seguir. Tchau, Dudu, eu tenho um mapa e não tenho medo de usá-lo. Ei, deixa eu usar meu mapa em paz. Ae, ae, ae. E agora? Ah, ah, vai me jogar no Void? Vem jogar no... Hoje não. Ah, não. Ah, não. Eu não quero perder minhas armas. Minhas armas. Ué, que negócio. Que é esse que eu fiz no céu? Que eu fiz uma bola vermelha no céu? Isso é um meteoro? O Victor conseguiu a lookbook glitch. O que aconteceu comigo que eu fiquei super lento depois que eu peguei esse meteoro? Quem eu mato? Não, você não me mata. Eu sou seu fã. Eu mato essa daqui, pronto. Oi, papai. Pode matar. Oi, Dudu. Eu tô super lento. Tudo bem? Eu tenho medo. Ai, Dudu. Tá, beleza. Eu continuo vivo. E aí, Dudu? Da hora, eu nasci, daí eu caí na baixa de novo. Da baixa. Põe, pássaros. Peguem o Dudu beteiro. Ah, é? Não, era pegadinha, era pegadinha. Era pegadinha, era pegadinha. Corre, corre. Pelo poder da super bazuca baleia. Ah, atacaram o Dudu beteiro. Não, eu vou morrer, ô. Na moral. Eu tava aqui... Não, a baleinha, não. A baleia, eu tava aqui humildemente. É tudo culpa do Iro, pai. É tudo culpa do Iro. Ele... 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 Eu tenho o mundo, eu tenho o mundo. Eu sou o mundo, Juás. Eu sei que eu sou o seu mundo, Bela. Ele nasceu. É isso. Ah, tá da hora que eu tô preso. Da hora, tô preso. Boa, Iro. Fica aí, Iro. Fica aqui comigo. Não, 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 não. Na faquinha, hein? Na faquinha, hein? Ah, não, não acredito que você fez. Na faquinha, hein? Ô, pai, sabe o que eu faço? Eu deixo o negócio da minha espada que ela não deixa eu morrer. Daí, quando eu vou morrer, eu uso esse negócio da minha espada. Daí, eu sou teleportado pra minha base. E eu não morro. Iro, mago, vem aqui. Eu quero conversar contigo. Ah, tá, então agora eu sou o noob da vez, então. Toma, gogo, vem aqui. Fica aqui na frente da minha base, Bela. Vai lá pro meio. Ai, eu matei. Na verdade, eu não tô na frente da tua base. Eu tô na frente da minha base. Não, não, não. O problema é que a tua base é do lado da minha base. Daí, a frente da tua base é a frente da minha base. Então... Ai, papazinho, como você tá? Tá, é que assim, Bela, você não tem mais chance contra mim, tá? Eu vou na faquinha, Dudu. Você não tem mais chance contra mim, Bela. Quais são suas últimas palavras? Quando batata é bem melhor. Eu vou te salvar, Bela, relaxa. Morra. Vou te salvar, Bela. Eu vou te salvar. Ah, mano, eu não quero matar o Hiro. Olha que fofinho. Eu vou te salvar, Bela. Me salva, Hiro. Me salva, Hiro. Já era, Bela, já morri. E aí, Dudu, você vai comprar o novo bloco pra gente ver se é legal? Eu vou. Vamos lá. Opa, eu vou dar reset. Eu vou perder todas as minhas armas que eu tenho. Arma God, tudo. Eu quero que eu dei reset. E agora chegou a hora. É tão superada. Eu vou comprar a look block do Void em 3, 2, 1 e comprei. Agora, abri ela e... Oh, olha quanta coisa. Que demora. Eu vou pegar isso daqui. Daí eu vou pegar isso daqui. Dudu, Dudu. Eu tô indo aí pra ver ela. Ah, por que eu sou teleportado pra minha base? É porque você encostou aqui. Olha aqui. Você tá vendo eu aqui do outro lado na minha base? Tô, tô vendo. Olha. Se liga, ó O super papai está chegando Eu também ganhei um desse, ó Vamos lá, papai Vamos derrotar os inimigos Isso O bem sempre vencerá Ai, não, pai Ai, eu caí Ai, o menino me deu hit kill Ô, louco Ih, eu perdi os itens da minha lookblock Perdi Não, peraí, eu vou matar esse menino agora Meu amigo Mano, o cara me deu hit kill Vai cabendo, vai te dar cadeirado, hein Para de pular, gazela Ó, cadeirada Tá, parei de pular Ai, 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 pegadinha, pegadinha Calma aí Tem guarda-chuva, tem guarda-chuva Sério que você vai vir com guarda-chuva Ô, Dudu O Iromago tá lutando com guarda-chuva, Dudu O Iromago tá lutando com guarda-chuva, Dudu Eu não tenho nada, cara Eu não tenho nada Eu tenho as cadeiras e guarda-chuva Que coisa mais? Meu Deus do céu Gente, o vídeo vai ficando por aqui Deixa que assista o vídeo até o final Valeu, gente Fica com Deus Até a próxima Uhul Fará Uhul